Você que está aprendendo a Libras já parou para pensar como é muito comum no processo de aprendizado da Libras a gente meio que sair etiquetando ou rotulando todos os sinais? Casa, cachorro, biscoito, andar e assim por diante. E cada sinal é como se ele tivesse um rótulo para ele. Obedecer e assim por diante. E aí geralmente você vai lá, anota cada palavra, cada sinal e você vai treinando daquela forma ali. Mas você sabia que a maioria dos sinais da Libras tem mais do que um significado? Sim. Quando a gente está aprendendo inglês na escola, a gente tende a achar que as palavras são bem equivalentes. Dog é cachorro, cat é gato e a gente acha que tudo é muito equivalente entre uma língua e outra. Mas as línguas não funcionam assim. Não tem uma correlação. Por quê? Porque a forma como nós brasileiros que falamos o português vemos o mundo é diferente de um português nativo de Portugal e a forma como ele vê o mundo. São necessidades culturais diferentes, são ambientes linguísticos diferentes, são ambientes até mesmo de clima diferentes, territoriais diferentes. É muita coisa diferente. Madson, mas e no caso de surdos que também moram no Brasil? Como assim que é diferente? De uma forma muito simples. A Libras é uma língua visual. Os surdos se comunicam com a Libras de forma visual no dia a dia. A lógica da Libras é visual. A lógica do português é baseada em sons. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São línguas com lógicas de construção, de estrutura linguística diferentes e independentes uma da outra. Então você decora isso aqui lá como cachorro, aí você vai acabar passando vergonha igual aconteceu comigo. Eu estava numa escola de surdos, observando eles, na minha adolescência ainda. E então veio uma mãe com uma surda, que era mãe de uma criança surda, estava com ele assim no colo, tinha outras crianças. Chegou para mim, apontou assim, o menino estava todo embrulhadinho assim, parecendo, sabe, fica bem embrulhadinho assim o bebê. Estava bem embrulhadinho assim, apontou para ele, olhou para mim e falou assim. Aí eu fiquei pensando assim, ela está com um cachorro ali, eu pensava que era uma criança que estava ali. Então eu fiquei curioso assim, observando, eu não entendi o que ela queria dizer. E aí, depois de alguns dias, eu voltei nessa mesma escola e estava ela lá com o bebê. Aí ela estava com uma bombinha de inalação, que cobre o nariz, cobre a boca e fazendo aqui assim. E aí eu entendi que era a isso que ela estava se referindo a outra vez. Mas na minha cabeça, isso aqui significava somente cachorro, percebe? Assim como esse sinal aqui que eu fiz, que em algumas regiões pode significar biscoito, bolacha, em outras regiões significa mãe. Percebe que não tem a ver uma coisa com a outra? Pelo menos não aparentemente. Isso acontece, por exemplo, com o sinal de laranja, que também significa sábado. Assim como o sinal de obedecer, que também significa respeitar, honrar, estar focado em alguma coisa e muitas outras questões. Mas por que isso acontece? Porque a lógica da Libras é diferente da lógica do português. Mas o vídeo já está ficando longo, não dá para explicar todos os detalhes aqui. Mas se você ficou curioso, deixe aqui no seu comentário quais são as suas dúvidas, suas perguntas sobre a Libras e me segue aqui para você aprender ainda mais. Vai lá!